Fala pessoal, tô de volta. E agora tô no meio da batalha com o Homem-Arei aqui. E eu vou mostrar pra vocês como que ganha nele e como que ganha o Gibi dessa fase, no modo normal. Bem simples. Ativa esse botão. Tá vendo aquele relógio do lado? É a água que tá enchendo. Quando encher, tenta fazer o Homem-Arei ficar mais ou menos aqui, ó. Ou faz ele vir aqui, ó. Quando ele vem, corre. Sobe esse prédio. Você tem que subir lá em cima, velho. E você tem que subir rápido. Não que ele tinha pressão, mas você tem que subir lá em cima e rápido. Eu não tô nem preocupando com a batalha. Tô mais preocupando com a equipe. Agora acho que eu consigo subir. O Gibi tá aqui em cima. Aqui. Peguei. Agora não mata ele. E por que que eu tô com tanta pressa, assim, pra pegar o Gibi? Que eu fiquei com tanta pressa. Ele destrói o prédio, esse bastardo. Se ele despegar, ele se ele destrói na hora. E não dava mais pra pegar o Gibi. Exceto se você der retry, mas enfim. Agora arrebenta. Está explodindo ele lá. Não precisa de nada. Vem pra cá, seu cuzão, seu itário. Enfim, é só você ver ficar repetindo isso até você matar ele. O que não vai demorar muito. Esse chefe é bem tranquilo com o batalha. E é clássico, né? Toda batalha do Nome-Aranha acontece na construção de um prédio. Clássico, sério. É o Nome-Aranha. Você viu? O Nome-Aranha é 3. Do Gibis. Tudo. Tirando a batalha que aconteceu no esboto na Nome-Aranha 3. Mas aquilo na minha casa. A última batalha aconteceu com ele e com o Venom. Ah, é cheat. O prédio em construção. Vai levar um homem. Sai da mãe. Sai da mãe. Sai da mãe. Sai da mãe. Ah, certinho! Agora dá para arrebentar ele para o monteiro. E varia aqui os botão, faz quadrado, quadrado, bolinha, quadrado, bolinha, bolinha, quadrado, varia. E vai tirar mais sangue. Ah! Dois, seu otário. Oh, Deus. Pronto, morreu. Tranquilo. Parece que a segurança chegou para o laboratório. Eu acho que tenho o que eu precisava. O que? Você tem que me confundir! Oh, ótimo. Só ótimo. Bem, eu posso esperar que Electro não pode ler, mas acho que você pode ter alguém fazer isso para ele. Não é tão tarde para chegar nesse museu. O que farei com o médico? Electro provavelmente ainda precisa do médico para mostrar como o dispositivo funciona. Então ela deveria estar segura para agora. Vamos esperar que Electro seja assim como ele se veja. Eu tenho que contar com o médico! 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 E esta hora, esse fogo que medas não será capaz de me parar! Não... imagina! Essa fase aí É boa, é da hora A próxima também é Só que é meio fodida Vamos ler O Electro Não é tão rápido, bug Mas hoje você não vai ser o único que vai ser Isso é um novo nível, mesmo para você, Electro Eu sou o que você quer Ful, isso não foi sobre você Isso foi sobre poder O Homem-Aranha não perde a conversa Nem vão estar fodidos Aí Isso é isso, true believers Spidey's headed for a final showdown with Electro The sparks are gonna fly That's for sure But if our hero isn't quick on his feet He'll find himself in deep trouble Eu vou ser sincero Eu esqueci o que eu vou fazer Isso não faz Ah, já sei Lembrei o que eu tenho que fazer agora Mas os samurais tem um pedaço dele Eu tenho que pegar esse pedaço da cara Com a máquina lá Eu não sei o que está escondendo aqui Está tudo O Homem-Aranha Esse generator deve ser a sua força Não, mas, só fecha A gente não pode A gente não pode A gente não pode A gente não pode Você 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 é muito bom Eu vou morrer, provavelmente Não, eu vou morrer ainda não Agora você pega o pedaço que sobrou dele Olha, vem, tá ali Ô idiota, no bagulho, seu ímã Agora eu vou, agora eu vou atacar a santa Tá bom E é isso aí que você tem que fazer, pessoal Isso cansa, cansa, eu sei, é chato Mas enfim, é isso aí que você tem que fazer Mais dois pedaços pra coleção, e aí E eu esqueci onde tava de vir nessa fase Então não me pergunte Se eu achar por acidente, vai ser sorte Foda que não tem quatro portas Se tivesse quatro portas, ajudaria muito Ai, vou ter que passar um vídeo que já tá dando dez minutos Que ótimo Meu, agradeço o YouTube mesmo por esse limite de tempo aí Desgraçado Tipo, pode passar por... pode passar um pouco mais de dez minutos Mas enfim, não pode chegar a onze, por isso que eu percebi Ai, ai, então Pessoal, acho que eu vou ter que pausar por aqui Descarregar os vídeos no PC, como sempre, né Então, até a próxima parte Onde eu continuo essa fase E talvez eu vou no duelo final com o Choque Então, até lá Tchau 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 Tchau